Oi gente, eu queria parar com as deus primeiro, né? Eu queria parar de responder os comentários, mas é tantos. Tô amando isso. Ana Nery, pode dar uns mil likes aí, viu? Andressa, olha que bom, louvado seja Deus, né? Quem corre descansa, mas quem espera a oferta tá certo. Douglas, perseguido mesmo, tá a todo lado, mas é porque é um dom bonito, né? Por isso que é muita perseguição. Daniel, Deus abençoa. Mas Joana, olha, louvado seja Deus, 59 anos estudando a música, que bença. Bárbara, amém, Deus abençoa, ora pra nós também. Douglas, deseja de aprender Libras, então vamos, tá? Bárbara também, vamos estudar Libras, é muito bom. Ana Nery, tô falando seu nome de novo. Ai, 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 que bom, isso mesmo, faz ela estudar a música mesmo. Bete, amém, prazer de ser sua estrutura virtual. Marli, então, sofeja é uma coisa assim, gradual. Você começa e vai, 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 entendeu? Até chegar lá no, vou falar na perfeição, porque é difícil, né? Pra isso tem que se dedicar 24 horas e, talvez não seja isso que Deus queira, porque a gente tem mais coisa pra estudar. Mas vai estudando que a gente chega no nível, né? Helena, quem sabe, né? Esperar no caminho de Deus, né? Deus abençoa, guarda você, cumpre o desejo do seu coração. Mara, foi dia do músico mesmo, parabéns todos os músicos, né? Irene, chegou ainda na alma, olha, tá muito quente, viu? Então, o contralto é uma coisa muito específica das pessoas, né? Então, por isso que é difícil o pessoal fazer vídeo de contralto. Porque às vezes você ensina de uma maneira e às vezes a pessoa fala, ah, mas pra mim assim não dá, eu acho que assim fica melhor, então depende muito da pessoa. Márcia, amém, Deus abençoa, Carlos Alberto, amém. Tive a joganista, aí tá frio. Ah, não, mas aí é frio demais, querida. A despira. Tem bastante vídeo pra iniciantes, tá? Dá uma pesquisadinha aí, né? E o Dão da Música, às vezes a gente pega um talento assim com 10 e vai grandeando ele até chegar no limite bom, né? Manilza. Amém. Dovado seja Deus. Manilza, né, na verdade, tá estudando a música. Loura. Só esperando falar seu nome, falei de novo. Edson. Lília Macaro, Deus abençoa. Adriana, amém. Osana, Deus abençoa. Josiane. Deus abençoa também. Gesiane. Pô, Juca na Bahia. Esperar no tempo de Deus, Deus chega, né? Adriana. Amém. Josiane. Tá chovendo um pouquinho. Aqui só forma. Faz um tempão de chuva e água que é bom, nada. Choveu sábado. Choveu sábado, ainda bem. Valdilene. Lí seu comentário. Tô lendo de novo. Mamariza. Ah, Deus abençoa. Mamaria José. Louvado seja Deus. Irmã Lia, né? Mimos da Leone. Mimos da Leone. Ah, então. Não, no tempo certinho, tudo chega, né? Irmã de Brusque. Deus chega numa hora tão certa que você fala assim, nossa, se chegasse antes não ia dar certo. Tá Luana, amém. Josiane. Só Jesus na causa. Douglas. Ah, Roseli, na verdade. Bento Quirino. Sauda todo mundo aí. Louvado seja Deus. Mamaria da Graça. Olha, começou a estudar música por 51 anos. Muito bom. Bárbara. É você mesmo, Bárbara. Spitz. Acho que é Spitz que chama. Ruth Florentina, amém. Valdete. Continuar esperando. Maria Nunes. Continuar esperando na vitória. Chanel. Poxa, a irmã nem respondeu a minha pergunta. Tô respondendo agora que o vídeo... Acabou o tempo de vídeo e eu acabei não conseguindo. Mas no segundo vídeo que eu fiz, tá... Qual é o seu nome? Zenaide. Orlene. Ah, louvado seja Deus. Que benção, né? Viviane, amém. Douglas, amém. Tacalô. Ivanilda. Que bom. 52 anos, né? Tá estudando a música ainda. Louvado seja Deus. Rio de Janeiro. Chuva e calor. Renata. Vilela. Sempre alcança. Penha. Continua crendo. Genilson. Amém, irmã Genilson. Sara. Faz tudo na música, viu, Sarinha? Beijo. Deus abençoa. Penha, amém. Lani. Beijinho. Isso aqui é beijo em Libras, ó. Tá? Vera Lúcia. De Jabotão dos Guararapes. 69 anos estudando a música. Que benção, viu? Benção de Deus. Marisa. Amém. Adesira. Louvado seja Deus. Solange. Aprendendo a música comigo. Louvado seja Deus. Daniela. A música é difícil, mas o Senhor toma os caminhos, né? Então, acho que eu respondi todo mundo. Quem eu não consegui responder, aí a gente continua. Quem sabe na outra semana eu respondo. É muita gente. Deus abençoa todos que assistiram os vídeos, que curtiram, né? É bom a gente conversar, assim, a gente trocar informação, desabafar, tá bom? Louvado seja Deus. Muito contente de ver, assim, que o trabalho que a gente tá fazendo, Deus tá prosperando na vida de vocês. Na minha também, tá? Porque eu estudo bastante. Às vezes não dá tempo responder todo mundo ou fazer tudo.